Pra você que ora, faça hora, não espere acontecer Pra você que chora, não demora, pra essa fila inverter Pra você que canta, chega junto, fecha o fogo pra vencer Pra você que calma, já é hora, coloporte em você Qual é a sua revolução? Quem é que guia seu coração? Qual é a sua revolução? Quem é que guia seu coração? Pra você que sonha, saiba a regra, é preciso acreditar Pra você que dorme, ouça o sino, já é hora de acordar Pra você que mente, vem de longe, é possível se enganar Pra você que enfrenta, tenha força Só vitória vai chegar Qual é a sua revolução? Quem é que guia seu coração? Qual é a sua revolução? Qual é a sua revolução? Quem é que guia seu coração? Qual é a sua revolução? Qual é a sua revolução? A CIDADE NO BRASIL Pra você que bate, até quem bate, sabe a hora de esperar Pra você que espera, toda espera, faz o peito desejar Pra quem tem desejo, só o desejo não te ensina a enxergar Pra quem não enxerga, acenda as luzes pro futuro revelar Qual é a sua revolução? Quem é que cria seu coração? Qual é a sua revolução? Quem é que cria seu coração? 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 Quem é que cria seu coração?